Música Cantos, danças e expressões artísticas marcaram a sexta edição do seminário Corpo, Cena e Afroepistemologias. O evento foi realizado pelo grupo de estudo Sena Sankofa, do Departamento de Artes Cênicas da UNB, em parceria com o grupo Catarse da UNDF. O seminário Corpo, Cena e Afroepistemologias, ele vem para contribuir exatamente com as reflexões a respeito dos estudos afro-referenciados a respeito da cena contemporânea. Quais são os elementos afro-referenciados no contexto da cena que a gente pode discutir, refletir, projetar para o futuro. E com isso a gente traz pesquisadores, tanto locais quanto pesquisadores em nível nacional, para essa discussão. E um seminário como esse ajuda a consolidar e a visibilizar as pesquisas em torno das pedagogias, dos fazeres artísticos, dos fazeres culturais, da população negra, da população afro-brasileira e afro-diaspólica. A afro-epistemologia diz respeito a um modo de produzir conhecimento a partir dos saberes oriundos das populações negras que vieram para o Brasil durante o período de escravização. Nas últimas décadas, vem se discutindo muito sobre a diversidade e principalmente pensando nas questões da cultura brasileira e das questões da cultura afro-especificamente, das raízes africanas em nosso contexto nacional. Então as artes cênicas vêm contribuindo com essa reflexão, com esses estudos e com isso esse seminário vem exatamente agregar essas pesquisas, esses estudos. Pesquisadores de diferentes universidades do país se reuniram para compartilhar vivências e discutir como os diferentes saberes ancestrais influenciam o atual contexto das artes cênicas. Minha pesquisa é baseada na obra de Conceição Evarício, Submício a Lágrimas de Mulheres e é uma escrevivência que é o processo da minha vida e da história das mulheres da minha família. Então eu trago a genealogia da minha família, que é afro e indígena, para trazer a corporalidade da mulher negra. Eu pesquiso sobre as danças de terreiro e suas contribuições para o ensino e aprendizagem. Destacando que terreiro não é necessariamente somente casas de religiosidade matriz africana, mas é um espaço comunitário onde diversas manifestações podem estar utilizando desse espaço, bem como esse espaço é utilizado para a articulação e movimentação política para as melhorias da comunidade e assistencialismo da sua comunidade. Eu apresentei um trabalho falando sobre o breaking nas Olimpíadas e o caso da australiana e eu acho que ele contribui para a gente pensar a arte como um locus crítico reflexivo sobre a nossa sociedade, sobre o papel da dança dentro das artes da cena, como é que uma cultura vai parar dentro de um evento esportivo, olímpico, e esse lugar das encruzilhadas, dessas interseções. Onde é que a gente se encontra, onde é que a gente conflui, onde é que a gente se irradia. Onde é que a gente se encontra, onde é que a gente se espera, Obrigado.